O Marcelino, que foi campeão sul-americano de jiu-jitsu, chegou ontem à capital paraibana. O lutador campeão na categoria galo, que é até 57 quilos, mandou um vídeo, viu? Vamos ver o que ele fala. Olá, pessoal da TV Tambaú. Estou aqui para agradecer a respeito da reportagem que vocês fizeram aí, tá? A minha ida para o sul-americano de jiu-jitsu, em São Paulo, feito para o Iri. Alguém foi realizado dia 16, 17 e 18 desse mês. Quero dizer a vocês aí, ó, deu certo, tá? Campeão na categoria, terceiro lugar no absoluto. E eu estou aqui somente para agradecer a força. Esse projeto quer dizer o quê? Muito obrigado, TV Tambaú! Que maravilha! Com isso, vamos ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 2 da tarde. Tchau, tchau.